Fala galera, eu sou o Felpe, eu sou o Saulo, e eu sou o Matheus, e tá começando mais um vídeo... Calma, 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 pelo amor de Deus, calma! Antes de começar esse vídeo, a gente vai apresentar pra vocês o aplicativo número 1 de futebol do mundo OneFootball E se você não conhece ainda, você mereceu o 7-1, cara, sabe por quê? Porque já são mais de 20 milhões de downloads, e para maiores informações, vai daí, Saulinho Opa, 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 quem chegou, quem chegou, é o seguinte, pra você mesmo que tá aí, eu vou falar várias coisas aqui do OneFootball pra você, ó Saulinho! Oi! O aplicativo é pago? Não, ele é totalmente gratuito, exatamente! Zero reais pra você ter ele no seu celular! E nossos inscritos lá de Portugal, ou que tá lá na Rússia pra assistir o Jogo da Copa, pode baixar o aplicativo? Sim, meus amigos portugueses! O aplicativo já foi baixado em mais de 180 países, ou seja, se você estiver na Rússia, você vai poder usar esse aplicativo, quer ver? Câmera, Thiago, faça e baixe o aplicativo em russo pra mim! Checa o código e baixe o código! É isso mesmo, baixe o OneFootball aí na Rússia! Tem mais de 16 idiomas, ele está disponível pra Android, iOS e também Windows Phone, e se você tiver uma calculadora, você vai poder baixar o OneFootball! Em clima de final de Champions League, essa é a final entre Liverpool e Real Madrid, e sei lá, vou pesquisar o nome de jogador que não tá muito bem na temporada, é o Tau de Salah aí. Ô louco, aí é comigo mesmo, velho! Você vem aqui, ó, buscar sala! É você, pesquisa, aparece aqui, aparece quem? Aparece Deus do Egito, Mohamed Salah. 25 anos, nasceu em 14 de junho de 92, país. Qualquer? Qualquer? É Egito, obviamente. 1,75 de altura, 71 quilinhos, tá em forma. Aqui, ó, você clica aqui em temporadas, aparece... Vamos ao que interessa, hein? Olha a Premier League do cara, ó, 36 jogos, 32 gols, 10 assistências, o cara tá na melhor temporada. Olha isso aqui, mano, veja isso aqui. Tem disputas de bola, desarme ganho, duelo, disputas ganho... Mano, o aplicativo tem tudo, tem tudo! E aproveitando que a gente mostrou aqui o Salah, que é um jogador africano, eu tenho um desafio pra você aí na sua casa. Vocês que daqui a pouco vão assistir o Figurinha de Graça, vocês sabem que a gente tem uma pergunta aqui que ninguém nunca sabe, que é quem é o camisa 10 da Arábia Saudita? E, ó, eu já vi aqui no OneFootball, ó, você vem aqui em buscar, coloca Arábia Saudita, você clica aqui em Arábia Saudita, clica aí em plantel, que vai ter todos os jogadores da Arábia Saudita. Você vai baixar o OneFootball que está no primeiro link aqui na descrição, é o nosso link, o link do boleiro da firma. Então, você vai lá, baixa o aplicativo, procura o Camisa 10 da Arábia Saudita e comenta aqui embaixo. Então, baixe o OneFootball e comenta aqui, beleza? É nóis, galera! E o vídeo de hoje é Figurinhas de Graça, parte 4. Vocês pediram muito! Muito! Pediram muito! 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 Pessoal, vamos ter uma conversa séria, aquela conversa séria de costume. Seguinte, se vocês não baterem a meta de 10... 10 mil likes nesse vídeo vai ser o último, o último figurinha de graça. Aqui no canal. Como de belo costume, já vai fazendo aquele exame de próstata na sineta. Faça como o Gabriel Siqueira que nos enviou esse vídeo na hora da sineta, galera! Você que quer aparecer metendo o dedinho na sineta na hora da sineta, galera! Mande o seu vídeo para arroba boleiros da firma. Mande o seu vídeo no direct do boleiros da firma. Que quem sabe, quem sabe com muita, muita chance você aparece aqui, beleza? E a nossa meta de inscritos é 100 mil inscritos até o final da Copa. Se você não se inscrever, sabe o que vai acontecer? O quê? Sabe o que vai acontecer com eles? O quê? O Fagner, velho? Nossa! Vai aparecer naquele carrinho no tornozinho. Nossa, se inscreve aí, velho! Não esquecendo de agradecer o Dombô Cidade Alta de Piracicaba por ter aberto as portas para nós gravar esse vídeo que vai ser top! Vai ser muito top! Espero que a gente dê muita figurinha e o pessoal goste, beleza? Bora lá para o vídeo! Oi, sim! Vou fazer uma fila aqui, vou fazer um acerto ao travessão. Para trás da fila do pênalti aí, ó! Quem acertar o travessão pela primeira vez, ganha a figurinha. Pode ser o primeiro, pode ser o último. Vai, quem vai ser o primeiro aí? Vai! Já fala contigo! Sim! Vai! É claro que pode ir! Aê! Vamos ver se agora vai! Tô confiante, vai! Vai que a figurinha é sua! Aê! Esse é o moleque! Eu falei! Eu falei! Três pra quatro, caramba! É isso aí, velho! Valeu! Seu nome? Matheus. O time você torce, Matheus? Palmeiras. É pra ele mesmo! É pra ele mesmo! É pra ele mesmo! Com o histórico do Palmeiras. Quantos mundiais o Palmeiras tem? Nenhum. Nenhum? Aê! Assumiu! 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 Lógico! Falou, né? Quais jogadores que estavam no 7x1, no campo, que estão convocados pelo Tite? É... Puta, mas é Marcelo. Sei... Não. Porra! Vai lá, eu tô aí. Vai lá, vai lá. Ó, no campo tinha um 2. CS e substituições. É. Começou, começou jogando. São desfalcados. Marcelo e William? Não. Não. Pra que ela câmera? Marcelo e Fernandinho. Aê, caralho! Você sabe qual é o grupo do Brasil? Sei. Então fale pra mim o grupo do Senegal. Ah, nossa. Senegal, quase, quase. 5, 4... Sem pressão, 3! Sem pressão, 2! Sem pressão, 2! Uuuuh! Qual o grupo do Senegal? É... Colômbia, Japão, o Senegal e... Ô, como que é seu nome? Pedro. Ficaria Pedrovisky. Colônia, Colônia. Aê! Duas pessoas pra fazer caneta aqui. Ficaria a bolinha, tá? Quem que é pra te falar? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Duas horas depois... This is my last reason. Aiii! 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 Seguinte, pessoal. Sabe o domínio do Marcelo? Então, vê aí o vídeo. Marcelo, você viu como ele dominou essa bola? A gente vai tentar... Tentar, né? Vou tentar. Fazer com que alguém aqui consiga reproduzir o domínio. O domínio do Marcelo. Beleza? Bora lá. Foi quase, foi quase. Opa! Eu achei bonito! Eu achei... Nossa! Foi muito Thug Live isso, tá ligado? Foi bem demais, mano. Bem demais. Ó. Só não fale em país louco lá. Não, é pergunta fácil. Vai então. Fale pra mim a convocação inteira. Todos os jogadores foram convocados pra Rússia. Você quer que eu faça o quê, cara? Não sabe? Não tem como. Mas se ele não é um país louco, é fácil. Como é fácil? Mas pra seguir, isso é um mais um. É igual em todos os países. Então tá bom. Vamos agora a sério. A gente entrevistou. Não, não. Brincadeira. Pergunta séria agora. Quem que tá no álbum da seleção brasileira que não foi convocado pra Copa pelo Tite? 10 segundos, vai! 10! 9! 8! 7! 6! Hernandinho Paulino! Você sabe essa pergunta? Sabe responder? Sim. Qual jogador que tá... Câmera, pra câmera. Câmera lá, ó. Aê! Ó. Quem tá no álbum da seleção brasileira e não foi convocado pelo Tite pra Copa? Juliano e Dani Alves. Boa! 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 Como que é seu nome? João Vitor. João Vitor. João Vitor, qual a altura Do maior camisa 10 da Copa do Mundo Fabrício Lemos Nossa, maior Tipo, maior camisa 10 Você não conhece o Fabrício Lemos? Não, conheço o Fabrício Lemos, claro Ele é chefe de cozinha Tá bom, tá bom Não, brincadeira, vamos fazer uma pergunta séria Qual o camisa 10 da Arábia Saudita? Mudou, né? Mudou Agora você tem que acertar o novo Qual que era o antigo? O Mohamed é o sal Tá bom Ele acertou o antigo Ele acertou o antigo Caralho, velho Primeira vez Ele acertou o Fabrício Lemos Rapaziada, eles tem que subir pra aula É o último desafio aqui, mano Eles não querem Peraí, vocês querem subir pra aula? Último desafio Vai Um, dois 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 48, 48 Queria subir pra aula, mas tiveram que subir Acabou o vídeo, por forças maiores Eu espero muito que vocês tenham sentido a sensação Daí, o que a gente teve aqui, mano Foi muita pressão, né, velho Eu tava quase morrendo, câmera, que hoje não é o Thiago E tava quase morrendo ali no meio da criançada Mas lembrando, pessoal, se vocês não atingirem A meta de 10 mil likes Este é o último Vai, a do Jô Soares Este é o último figurinha de graça Então atinjam a meta de 10 10 mil likes pra gente fazer Mais quadro e viajar pra todo lugar Fazendo isso aqui E não se esqueçam, em hipótese alguma Não se esqueçam de comentar o seu nome E a cidade aqui pra gente tentar ir lá Beleza? Novamente agradecendo o Dom Boço, cidade alta aqui de Piracicaba Que abriu as portas pra gente gravar esse vídeo top Nós vamos ficando por aqui E high five triplo Pro!